A equipe da pelada como ela é, está aqui na pelada do Tatar, Lavaia Alco, uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro. Tatar é uma figuraça, está aqui conosco, ele consegue reunir aqui a nata do samba e do futebol. Isso aí a gente roda por aí tudo e sabe que não é para qualquer um não. 5 horas da tarde, quinta-feira, conseguir isso é para poucos, Tatar. Como é que é a receita disso aí? A receita vem já de bastante tempo, amizade, o carinho dos amigos e torna isso um elo. Hoje em dia o cara acorda quinta-feira, já acorda desestressado, porque já vai saber que quinta-feira é o dia do Lavaia Alco. Então ele acorda desestressado, já vem para cá calminho, não tem estresse, não tem problema, não trabalha, não tem tudo. Relaxa, eu sou, eu sou empresário e tudo. Pô, quinta-feira eu não vou nem trabalhar, já estou, já vem para o clima, já tranquilo. Show de bola, aqui é, aqui realmente é diferenciado, porque o samba, né, o samba, todo mundo sabe, né, o samba contagia. Samba é aquela alegria, tudo, e aqui é, só tem alegria, só tem alegria. E aqui eu botei até uma placa, hein, Mucirana aqui não entra, não entra, Mucirana aqui tá fora, tá fora. Vai jogar bola lá no outro lado, aqui não, aqui não, aqui é a nossa, só tem malandro aqui, gente boa, da melhor qualidade, isso aí. E você acha que, se você tivesse que fazer uma autoavaliação, você diria que você é melhor sambista ou melhor jogador? Olha só, eu acho que, essa pergunta é difícil, mas, vamos dizer, jogador, a gente joga, né, por vontade de jogar a bola, mas o samba é um prazer. Pra mim, a pelada hoje se tornou uma coisa assim, do outro lado. Primeiro, pra mim, é o samba, e o samba, tem que ter o meu samba, senão eu não relaxo. Jogo bola, tá beleza, jogo bola, peço gol, se não me der a bola, eu mando pra aquele lugar, tudo, né, o dono do time sabe como é que é, né. É a bola, mas joga bem, joga bem, a pelada é boa, é sadia, mas o samba, meu amigo, o samba contagia mesmo, o samba é primeiro lugar, o samba. E tirando os profissionais que jogam aqui, que eu já vi que tem Beto, tem Dona Isete Pantera, quem é, pra você, a grande estrela no futebol aqui? Ah, tem vários. Tem algum compositor do Zé Capovalli que joga bola mesmo? Ah, aí é tudo cachaça, aí não adianta, eles estão tudo cachaça, tem nem força mesmo, tem força, eles só tem caneta, caneta, escreve pra caralho, aí é boa. Vou botar o Barbeirinho, botar o Barbeirinho e o Dunga no ataque, fodeu, ele não sabe nem bater na bola, não adianta. Não adianta, não adianta. Tunis Gerais, porra, inclusive Tunis Gerais agora, porra, infartou, meu cumpade, que Deus, porra, proteja você, meu parceiro, deve estar vindo aí. Já saiu, o meu, ele falou, não bebe, ele falou que vai trocar de médico, mas tá tudo certo. E vem cá, e essa pelada tem há quanto tempo aqui? É Recreio dos Bandeirantes? É, no Recreio, pô, já tem mais ou menos, lá vai álcool, tá no Recreio há 10 anos. Há 10 anos, e hoje vocês estão nessa sede aqui, que era a antiga casa da sede da Polar Team? Isso, nós estamos aqui há mais ou menos, há 8 meses, né? 6, 8 meses. Até a gente não ser expulso, né? Porque expulso a gente é, isso aí mora pra gente. E você tem um, parece que é um samba, né? Esse grupo tem um samba próprio, um hino. Ah, tem, tem o nosso hino, o nosso hino. Que é mais ou menos como? É assim, ó. Essa música foi feita, né? Eu, Dunga e Meco, Meco e irmão do Zeca. O Meco chegou no samba, aqui no Lavaial, Pô, chovia muito, né? Chovia, ventava pra caramba. Aí, porra, o Meco, quando o Meco chegou no samba, falou assim, porra, peguei chuva, vento. Pô, então peraí, então vamos lá. Dunga, chega aí. Aí vamos. Peguei chuva, peguei vento, temporal. Mas cheguei no Lavaial, tô legal. Peguei chuva, peguei vento, temporal. Mas cheguei no Lavaialco, tô legal. Aí a galera vem assim, ó. Lá no Lavaialco, quem quiser pode chegar. Lá no Lavaialco, quem quiser pode chegar. Mas toda quinta tem o samba na pelada do Tatá. Toda quinta tem o samba na pelada do Tatá. Peguei chuva, peguei vento. Demais, tá, tá, obrigado. Sensacional. Obrigado, meu amigo, Sérgio. Valeu. Valeu, rapaziada.